Quem já conhece a feira veio atrás das delícias e dos produtos típicos do sul do país. Estamos aqui olhando o salaminho, um vinho muito gostoso e estamos aí participando. Comprei um tapete aqui belíssimo, já tem uns três anos, está lá novíssimo. Quem veio pela primeira vez gostou da experiência. Um amigo meu me convidou, falou que me apresentou o chimarrão, disse que era para eu experimentar, gostei e quis saber mais um pouco sobre as tradições gaúchas. Os produtos típicos vão desde a alimentação, aos calçados, roupas em couro e artesanatos. Artigos que vêm do sul do Brasil e já são marca registrada da região, como o tradicional chimarrão gaúcho. Olha aí, um dos estandes mais deliciosos, sem sombra de dúvida, pelo menos para nós mulheres, as crianças, é esse aqui dos chocolates. E olha aqui, o seu Aguimar acabou de preparar um fundi aqui. Eu vou pegar, vou experimentar, obrigada. Estão me explicando, né? As frutas vermelhas cobertas aí com essa calda de chocolate, chocolate belga, gente. Está muito bom, uma delícia. A 14ª edição da Fena Sul foi aberta no fim de semana e vai até domingo. Os organizadores esperam a visita de 20 mil pessoas ao longo do evento. Este ano, a feira conta com 50 expositores. Um número menor do que nas edições anteriores, devido à mudança de data da feira por causa da pandemia. A Fena Sul está acontecendo agora no final de ano, uma data diferente. E com isso, alguns expositores de produtos típicos do inverno não vieram. Mas a gente procura substituir com outras novidades. Um dos cantinhos mais apreciados da feira é o restaurante de comidas típicas. Por aqui, mais de 8 mil quilos de carne, como a costela bovina, são preparados no chamado fogo de chão. São 8 horas na brasa para chegar no ponto exato. E para acompanhar todo esse sabor, nada melhor para mergulhar na cultura gaúcha do que um belo espetáculo de dança folclórica, com direito à apresentação com boleadores. Um instrumento que já foi muito usado para caça e foi adaptado para a dança típica gaúcha. E para acompanhar todo esse sabor, nada melhor para a dança típica gaúcha do que um belo espetáculo de dança folclórica.